Com aulas 100% presenciais, os alunos da rede estadual de ensino estão de volta às salas de aula. Para redefinir as estratégias do ensino e aprendizagem, professores e gestores se reuniram antes do retorno dos estudantes para traçar metas do primeiro semestre de 2023, que se encerra no dia 30 de junho. Em São José do Rio Preto, um dos objetivos dos educadores é trabalhar na defasagem escolar, que ainda é um reflexo do período mais crítico da pandemia de Covid-19. O ano passado as escolas retomaram as aulas presenciais, tiveram um trabalho muito intenso nessa questão de trabalhar as defasagens e o nosso objetivo, o nosso foco é trabalhar o currículo paulista, de fato, para que o aluno possa estar dominando as habilidades e competências necessárias da série. Para alcançar esses objetivos, o incentivo das famílias, principalmente para que esses estudantes não faltem às aulas, é essencial. Porque assim, a escola, ela se desdobra, os professores trabalham muito, a equipe gestora, para que de fato a gente possa oferecer uma educação de qualidade. Porém, a parceria da família é muito importante, né? O apoio da família, a valorização das famílias pela escola. Nesta escola estadual de São José do Rio Preto, 384 alunos vão estudar em período integral neste ano letivo. O foco aqui, além da formação acadêmica, é promover também uma formação pessoal que abra portas para esses jovens. Tornar o aluno autônomo, ou seja, ser o protagonista da ação, então ele seja preparado para o mundo do trabalho, como enfrentar o dia a dia lá fora. Então, esse é o nosso objetivo, que eles saiam daqui sabendo o que tem que fazer. De acordo com dados da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, juntos os municípios de Arassatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, somam hoje mais de 100 mil estudantes, sendo 25.600 alunos em Rio Preto, 13 mil em Arassatuba, 37.500 em Bauru e pouco mais de 17 mil em Marília.